Olá! Nessa aula de hoje vou passar uma dica muito especial, que você vai matar três coelhos numa só cajadada. Você vai treinar o abrir e fechar do fole no tempo, a pulsação vai ser mais internalizada e você vai entender como você pode treinar a mudança entre os acordes. Eu vou explicar isso com mais detalhes na frente, passo a passo para você. Se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreva aqui e se você clicar no sininho, vai receber notificações para quando eu postar vídeos novos aqui no canal, para você não perder nenhuma novidade. E mais um convite especial para você seguir o meu Instagram, que é onde a gente vai conseguir conversar mais rapidamente, de maneira mais fluida comigo, com esse sistema todo. Você procura no Instagram, apaixonados por acordeon, que você vai me encontrar e é só seguir e começar a acompanhar as postagens. Vamos para a aula. Então, deixa eu organizar aqui para eu conseguir ver tudo direitinho. Pronto. Vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar com acorde de Sol. Vou ampliar aqui a tela já. O acorde de Dó e Sol. Dó, Mi e Sol. Dedo 1, 3 e 5. E o acorde de Sol vai ser com sétima. Vou colocar apenas o Si, o dedo 4 no Fá, o dedo 5 no Sol. Então, vou trabalhar com acorde de Dó e o de Sol com sétima. Você pode pôr o Ré? Poderia também. Mas vamos trabalhar assim. Porque você deveria fazer o Sol com sétima assim, assim. Pode até fazer assim, que é com nola. Enfim, com nola e sexta aqui, décima terceira. Então, tem muitas possibilidades ainda. Mas vamos trabalhar essa aqui dessa vez. Enfim, vamos lá. E aí, o Dó com o baixo. Você vai fazer o Dó. E vai fechar o Fóli com o acorde de Sol com sétima. Fazendo Si, Fá e Sol. Essa vai ser a base da aula de hoje. Só que a gente vai ter variações com relação ao Fóli e ao tempo. E aí, com essa variação do Dó pro Sol, você pode pensar depois. Você pode usar outros acordes que você queira. Trocando o Dó e o Sol por algum outro. E aí, eu vou explicar mais sobre isso lá no final da aula. Para poder fazer mais sentido. O metrônomo, vou colocar na velocidade 100. O metrônomo é que eu uso sempre, que eu indico para os meus alunos. Esse Sal de Corset. Mas você pode usar qualquer metrônomo que você queira. Até mesmo no Google já tem metrônomo para poder usar. Então, vai fazer assim. O metrônomo a cada quatro batidas. Pode usar essa região aqui, que é mais confortável para o ombro. Aqui a tendência, às vezes, é fazer assim. Então, aqui melhora um pouquinho para quem está começando em especial. E traz mais relaxamento na postura. Então, você vai fazer o Dó abrindo quatro tempos e o Sol fechando com sétima no baixo. Fechando quatro tempos. Fica assim. Um, dois, três, quatro. E fecha. Abre. E fecha. Abre. E fecha. Sempre isso. Vamos preparar a mão de novo. Fecha o fole. Vamos juntos. Um, dois, três e... E fecha. Dó. E sobe. Sétima. Abre no Dó. E fecha no Sol. Um, dois, três, quatro. E um, dois, três, quatro. Mais uma vez. Três, quatro e um, dois, três, quatro. Ok. Agora, três tempos para cada. Abrindo e fechando. Um, dois, três e... Um, dois, três e... Um, dois, três e... Um, dois, três e... Já mudou. Cada vez eu vou dar mais rápido um pouco, né? E o fole vai trabalhar mais também. O volume é igual. Para abrir e para fechar. Não faz mais alto para fechar ou para abrir. Se não, você vai perder a no fole. Um, dois, três e... Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Agora, dois tempos. Um, dois. Um, dois. Prepara. Um e... Um, dois. Um, dois. Dó. Sol. Dó. Sol. Dó. Dó. Sol. Dó. Sol. Dó. G, 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 G agora vai ter uma variação a velocidade de mudar aqui poderia ser mais rápida só que não é o que eu meia intenção agora o meia intenção agora vai ser fazer o balanço de fole repicar o ritmo da seguinte maneira G, 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 G então o fole vai mudar de sentido a cada batida do metrônomo vai ficar assim tem que fazer só a mão direita também? pode fazer se for atrapalhar fazer o com baixo nesse momento aí só faz a mão direita para depois fazer com as mãos juntas então, olha abre e fecha abre e fecha abre e fecha e aí vai policiando o som fica igual no abre e fecha aí você vai ver nossa, eu fiz muita força nessa parte quem ouve não sabe se abre ou se fecha vai limpando o som mais uma dica especial agora começa agora a mexer um pouco com o fole começa a doer o braço um pouco porque a tendência nossa é querer fazer o fole deixa eu mostrar a tela cheia é querer fazer o fole assim abrindo e fechando a força de sentido a força para fechar o fole ela é diagonal em oposição à sua cabeça e para fechar você puxa isso na sua cabeça é uma diagonal mas para facilitar o entendimento você pode pensar em para baixo e para cima se você pensa para a mão descer a mão e subir você consegue ter mais resultado no cansamento do braço que você está usando essa musculatura aqui essa aqui a gente tem fácil essa musculatura de abrir e fechar ela é um pouco menos trabalhada dizer assim e vai causar dores no seu braço em poucos segundos já vai doer então se estiver doendo fazendo se você faz assim ah, quero começar o fole se você abre e fecha vai durar alguns segundos um minuto não passa é difícil vai doer muito o seu braço agora imagina uma música inteira que vai fazer isso então você desce e fole e sobe então você relaxa o ombro e aí dá certo então a posição é descer e subir descer e subir e é para fazer esse exercício vai ficar assim abre e fecha abre e fecha abre e fecha desculpa, tudo em dó 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 sol sol dó abre e fecha no mesmo acorde desce, sol e fole relaxa o ombro relaxa o pescoço dó 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 sol sol aí repara se eu passo mais forte mais leve como é que é antes eu gasto mais ar geralmente então quanto mais alongar você fizer assim a tendência nossa é fazer assim abrir longo e fechar assim e abrir logo e fechar assim então repara como é diferente é só que sutil isso e aos poucos a cadeira vai dar aberto então tem que fazer ó com a mesma adoração por fora é ir e voltar sempre igual é claro nunca é perfeito porque a gente não é um robô mas você vai buscando cada vez mais melhorar isso tá? então fez esse aqui né que você é ó dó sol sol agora eu vou fazer um pouquinho mais rápido fora agora pode ser difícil para a maioria das pessoas mas se você não conseguir fazer esse agora faça os anteriores antes de chegar nesse né se os anteriores são bem feitos esse aqui vai ser mais fácil isso é um isso são exercícios progressivos né esse é o conceito um depende do outro para poder se desenvolvendo ao invés de chegar aqui passar o mais difícil e falar treina aí se vira né posso fazer isso mas eu não vou ser um bom professor então faço passo a passo e esse último vai ser assim ó ó a cada vez que toca o metrônomo é uma descida no fólio ó no fólio desce junto com a batida ó então vai ficar ó um dois um dois eu penso a hora que eu desço o fólio ó desço enquanto eu tenho um então ó tac 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 um dois 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 e três que é preciso certo prepara aí o fólio deixa eu aproximar a tela de novo prepara as mãos um dois fecha o fólio um dois e três e quatro ó dó sol Sol Ok Agora você vai pensar o seguinte a gente fez toda essa sequência que foi 1, 2, 3, 4, 5 exercícios diferentes com relação ao folha, abrindo e fechando com relação ao tempo, cada vez mais rápido um pouco se o braço está doendo para, o vídeo volta depois para você continuar aqui, porque qual vai ser a diferença agora? vai mudar o acorde mas vai ser a mesma sequência então você pode, por exemplo, vou fazer aqui uma sequência de um que pode acontecer em músicas e cadência, para demonstrar também outras possibilidades, vou fazer agora do Sol que é o Si, o Fá e o Sol com a sétima, indo para o Lá menor então você vai ter um salto que vai do Sol deixa eu aproximar para poder mostrar mais de perto a mão opa, aqui e aí você vai fazer isso o Sol, com a sétima e vai para o Lá o Lá, Dó, Mi com o dedo 1, 2 e o dedo 5 no Lá e o baixo faz o Sol e vai para o Lá menor então Sol e Lá menor então você vai fazer a mesma coisa Sol 2, 3, 4 e Lá Sol e Lá então a dica é enquanto você está no Sol você já está sabendo você está pensando no Lá menor você já sabe para onde é que você vai Sol com a sétima e Lá menor aí se você está tocando o Lá eu estou pensando no Sol então é como se você pensasse no Sol no sétima e no Lá menor ao mesmo tempo esse é o conceito que eu poderia ajudar vamos fazer então esse rapidamente aqui com o Sol 1 prepara o Sol com a sétima e já pensa no Lá 1, 2, 3 e ó 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 com o centro 1, 2, 3, 4 você acha que você faz com as mãos? faz só a mão direita para depois fazer para baixo não está difícil fazer para baixo? faz só o baixo depois sem a mão direita depois de as mãos separadas aí você junta 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 mais uma vez 1, 2, 4 agora vamos para 3 1, 2, 3 1, 2, 3 vamos gastar rápido treine aí comigo agora 2 1, 2 ok vou dar uma dica antes de continuar que é nos baixos não é o dedo que vai atrasar do baixo a mão que leva ele então a segordinha aqui do dedão ele fica preso no fole aqui no acordeon porque aí você vai fazer isso aqui ele vai esticar a mão e vai encurtar você vai fazer isso ela vai esse dedão está encostado no acordeon ele vai ou abrir os dedos ou vai encurtar então esse é o movimento o dedão ele fica preso no acordeon aqui a pele que aí você vai ou juntar os dedos ou você vai tocar lá então esses 4 dedos aqui vão ser levados pela mão claro que você pode arrastar a mão aqui claro mas estamos fazendo exercício de correção então você vai encaixar num lugar confortável para você para conseguir fazer esse salto então esse salto vai ser muscular aqui vai ter uma relação vai ter um ponto de referência um ponto de apoio e pensar que está pulando uma sessão inteira aqui que é do Ré o Sol está pulando o Ré então é difícil para as pessoas iniciantes esse tipo de salto então é melhor fazer primeiro sempre no Dó para o Sol no Dó para o Fá no máximo o Fá para o Sol aí você vai escolher as inversões de acordo com o método que você segue também então isso aqui são aulas complementares assim dizer então agora a sequência do Sol o Lá é Nó só que com o Fó abre abre e fecha com o tempo tá tá e lá tá lá 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 sol sol lá sol sol lá lá sol sol lá lá ok? vamos de novo fecha o Fó bem um dois três e ó desce a mão e sobe baixo ó desce o Fó e sobe se for em si é para fazer isso tem que corrigir ok? agora vamos fazer o mais rápido então cada batida no eletrônomo é um movimento para baixo no Fó ó né tá tá preparando um dois três e ó sol lá sol lá sol lá sol lá sol lá sol lá lá menor sempre a falar quando eu devo enviar sol com sétima sol lá sol lá sol sol sétima lá menó sol lá sol lá ok tá difícil mudar o acorde e mexer no Fó ao mesmo tempo então cria mais um exercício entre esse ponto né então assim nessa sequência eu fiz o que? comecei gradativamente mais progressivo mais vizinho ali a dificuldade quando chegou no Fó e já tô contando que você pegou bem aquele começo então já acelerei um pouco no meu pensamento que seria mais progressivo poderia colocar mais uns dois exercícios ali só na questão do Fó abrir e fechar né então você poderia pensar que se tá difícil mudar de acorde não muda fica no Dó no Sol no Lá como você preferir ou qualquer outro acorde e faça só o Fó né com o metrônomo vamos supor só o Dó aí você faria um Fó pra cada tempo não abre não fecha só no Dó pra treinar agora dois Fó pra cada batida cada batida vai ser sempre pra baixo e fica no Dó ou na acorde se você quiser pra treinar bem isso o metrônomo né você pode fazer mais depois se você quiser né ó dois Fó com a batida 1,2 um,2 um,2 três soa quatro né três aí vai então Então, abre a cabeça para você criar suas próprias variações de acordo com suas dificuldades. Sabe difícil uma coisa? Tenta fragmentar, não só separar a mão direita com a esquerda, mas fragmentar também a dificuldade do exercício em fazer um pedacinho dele e repetir só aquilo. Tanto é que esse exercício pode perfeitamente encaixar em músicas que tenham essa cadência. E aí você vai pegar uma música que depois faz uma sequência. Vamos supor Dó, Sol, Lá e Fá depois, né? Vamos supor que é uma música que passou um aluno. Então você pode pegar Dó e Sol, só trabalha eles assim, com esse jeito. Você está treinando já junto o ritmo, fole e a mudança de acorde. Depois do Sol vai para o Lá menor, como a gente fez. Faz o Sol Lá menor. Depois do Lá menor vai para o Fá. Então Lá menor para o Fá, vai ter um salto ali grande e tal. Tem outra questão que você podia variar o Lá menor, mas enfim. A gente faz assim de maneira mais objetiva no começo. Lá menor para o Fá. E aí você faz. Depois do Fá vai para o Sol. Aí você faz, Sol, Fá e Sol. E fica fazendo seus estudos assim, treinando. Então isso aqui é muito amplo. Se você conseguir pegar ele e aproveitar, ele é muito rico. E você vai ter muito material para estudar ao longo de muito tempo. Se você quiser também ter um acompanhamento, ajudar desde o zero. Ou melhorar os alicerces, os fundamentos rítmicos e motores no seu acordeom. Se você não sabe nada. Se você quase junta as mãos. Ou se você já juntou as mãos, mas as músicas não soam tão bem. Então eu recomendaria muito você entrar no Apaixonados por Acordeon. Que o link está na descrição aqui do vídeo. Para você conhecer mais detalhes como ele funciona. Lembrando que tem 30 dias de garantia e outros benefícios. Que você só vai ver isso melhor dentro da página. Porque pode mudar a qualquer momento os benefícios. Então eu não posso falar que no vídeo vai ficar para sempre. Eu vou falar, mas cadê aquele vídeo que você falou que ia ter? Não tem mais, não tem mais. Mas falou no vídeo, falei. Mas já faz tempo. Então para evitar problema, entra na página e veja o que tem lá para você neste momento. Um grande abraço, bons estudos. Se gostou, deixe seu like e seu comentário. E compartilhe com quem possa interessar. Isso ajuda o YouTube a entender que esse vídeo é legal e merece ser visto por mais pessoas. E assim ele ajuda a divulgar também. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima aula.